Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi no cinema conferir o filme Verdade ou Desafio? Então aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse filme, fica ligado aí! Esse filme foi produzido pela Blumhouse, que fez vários filmes bem conhecidos, tem O Corra, tem O Fragmentado, O E-Pleche, Sobrenatural... E tem o novo Halloween que vai sair esse ano, tem o Uma Noite no Crime... Bom, e qual é a história desse novo filme? A gente tem um grupo de universitários que resolve durante o Spring Break deles ir pro México pra viajar, curtir as férias, e lá eles resolvem fazer aquele jogo de verdade ou desafio que alguns devem conhecer como verdade ou consequência, né? Só que as coisas acabam não indo muito como planejado, né? Porque as pessoas começam a morrer caso não realizem os desafios corretamente ou caso se recusem a participar da brincadeira, né? O enredo é bem interessante, o problema dele é que ele é cheio de clichês. Ele é um formato bem visto já, né? A gente lembra do filme Premonição o tempo inteiro. E acho que todo mundo que vê esse filme lembra do filme Premonição, que ele tem uma pegada bem parecida, né? Essa de um vai morrendo atrás do outro é um pouco conhecido já, então esse é o problema, né? Tem alguns elementos interessantes, saída pro México, agorizada saindo pra viajar... Tem sempre alguns elementos que a gente gosta de assistir. Só que, assim, é um clichê atrás do outro, né? É, o destaque desse filme é aquele visual com sorrisos estranhos, que ele tem uma estética bem peculiar, né? É horrendo, né? Aquele sorriso é horrendo. É, eu acho que ele lembra um pouco aqueles filtros de Snapchat, só que aqui tem um visual um pouco abacaxi às vezes, né? Só que, vamos combinar aqui, esse filme vai acabar sendo lembrado um pouco por essa estética. É, e no fim das contas é um pouco estranho, quase caindo pra esse lado, meio abacaxi, mas eu ainda acho que ele segura o filme, assim. O que me fez ir no cinema, praticamente, foi esses cartazes com esse sorriso absurdo, né? É, as atuações, elas não são lá grande coisa também, né? É, eu confesso que eu gosto bastante da Lucy Hale, né? Pelo Pretty Little Lies, eu acho ela uma boa atriz, acho que ela é uma das poucas ali que segura o filme. O resto é muito fraco. É, a trilha sonora também não é muito marcante, né? A gente não lembra muito... Não lembro. É, mas também não atrapalha. A direção é ok, acho que a quantidade de jump scares tá ok também, mas... É, mas eu não sei se dá pra chamar de filme de terror, né? Talvez ele fique mais pra um filme de ação com alguns momentos de suspense. A gente toma alguns sustos até no início ali, mas a gente acaba se acostumando até um pouco com a estética daqueles sorrisos e o filme acaba não sendo muito terror dali pra frente. É verdade, não deu pra ter muitos sustos mesmo ao longo do filme. E a fotografia também não traz nada de mais, né? Mais do mesmo pra um filme de terror. É, quem vai pro cinema esperando um filme de Oscar, assim, ou um terror memorável não vai ter isso, mas também não é um filme ruim. A gente se diverte bastante, acho que é ir pro cinema já mais ou menos preparado, porque tu vai encontrar, ele acaba sendo um filme bom. Se tu vai esperando um grande filme, realmente, não é pra isso. Quem curte esses filmes, assim, de gente universitária que gosta de fazer festa e acaba tendo aquela pegada meio de suspense, terror, vai curtir esse filme. O começo, ele é interessante no meio ali, vem um ápice grande, mas ele vai enfraquecendo pro final, ele deixa de ser empolgante, né? Eu acho que um dos problemas do filme é que o trailer acabou revelando muita coisa. A gente via algumas cenas no filme e a gente já lembrava do trailer e já sabia o que ia acontecer, né? Isso estragou muito o filme. Em alguns momentos a gente, olha que interessante. Aí quando começava a ficar um pouquinho interessante, a gente olhava a cena e dava pra lembrar das cenas do trailer. Então estragava completamente o filme, assim, e isso foi muito ruim, né? É um problema bem comum em alguns filmes, né? Esse aqui eu acho que afetou um pouco a diversão. É, a gente não vai dar spoilers aqui, mas no fim fica aquele gancho pro segundo filme, né? Se a bilheteria for boa, eu acredito, né? É. Bom, por não ser um filme ruim, mas também não ser nenhuma obra-prima do terror e suspense, a nossa nota pro filme Verdade ou Desafio é 3. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, te inscreve no canal e dá um joinha. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho